Tudo bem, gente? Então, primeiramente, queria agradecer os comentários que estão fazendo aqui nos vídeos, isso está movimentando bem aqui a nossa discussão, comentários sobre cirurgia, dúvidas, tentando sempre responder o mais rápido possível. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e se tiverem até legal para ter um feedback, dá um gostei aqui embaixo para eu ver como é que está a aceitação e continue comentando. E eu vou falar, por exemplo, hoje sobre um comentário que foi a Lucinéia que pediu para eu fazer um vídeo sobre o descolamento de retina, o pós-operatório, mas para quem usa faixa e óleo de silicone. A gente já tem um vídeo sobre descolamento de retina, sobre o pós-operatório e descolamento de retina, e eu falo tanto sobre o óleo de silicone, sobre o gás, e também tem um outro vídeo falando sobre o uso da faixa de silicone na cirurgia de retina de descolamento. E realmente, o pós-operatório é um pouco diferente quando a gente usa essa faixa de silicone. Como eu falei no vídeo da faixa de silicone, para colocar essa faixa em volta do olho, a gente precisa fazer a abertura da camada chamada conjuntiva, que recobre o olho todo. Então essa abertura, no final a gente fecha, mas ela é mais traumática. Então com isso, por ser uma cirurgia mais traumática, o pós-operatório é um pouco pior. É doloroso, você normalmente tem que utilizar comprimidos anti-inflamatórios para diminuir a dor, para conseguir no pós-operatório não ter tanto desconforto. É comum a pessoa sentir como se estivesse com uma conjuntivite muito forte. Se você nunca teve conjuntivite, imagine como se fosse bastante areia dentro do olho. Então isso acontece muito no pós-operatório com a faixa de silicone. Já o óleo de silicone não dá desconforto, mas ele também tem algumas particularidades. Por exemplo, o óleo de silicone a gente tem que ficar sempre de olho na pressão intraocular. Claro, qualquer pós-operatório é importante ver a pressão intraocular, mas com a colocação do óleo de silicone é muito comum, ainda mais quando associado com faixa, em duas semanas de pós-operatório, uma a três semanas, ter um pico de pressão. Então, eventualmente, a gente precisa utilizar, no pós-operatório, colírios hipotensores. Isso não quer dizer que a cirurgia está ruim. Na verdade, só é um excesso de zelo para deixar a pressão regular e não causar aquele dano no nervo óptico, que a gente já conversou sobre isso no vídeo sobre glaucoma. Basicamente, o que a gente faz diferente no pós-operatório, daquele vídeo que a gente colocou do descolamento de retina, olhar para baixo, quando tem a faixa e o óleo de silicone, é ficar de olho nos sintomas, realmente é um pouco mais incomodativo o pós-operatório, e também ficar de olho na pressão intraocular. Tá certo? Espero que eu tenha esclarecido aí a sua dúvida, Lucinéia. Obrigado pelo comentário. E se você tiver uma dúvida também, que quer que fale sobre algum tema, pode deixar aqui embaixo que a gente fala. Tá bom? Até logo.